Paz, Deus e Marraquel, tudo bom? Eu vou te mostrar aqui, eu tô com o volume 2, que aqui tem uma explicação bem fácil de você perceber. Pra quem é lá do meu curso de MSA, eu explico com detalhes esse pedacinho, mas eu vou fazer um resumo. As ligaduras, a gente sabe que tem a de valor, de expressão, de portamento. A de portamento, normalmente, ela é executada dessa forma, né? Então a gente toca a primeira ligada, a segunda levemente estacato, que a gente chama dessa forma. É um estacato brando. E nos métodos, a gente executa o estacato brando, tá? Mas o que acontece? Na música vocal, que é no hino, a ligadura de portamento indica duas ou mais notas cantadas com a mesma sílaba. Então a gente não executa aquele estacato na segunda nota, no inário. Essa é a grande diferença. Então no inário, a ligadura de portamento não é executada como pede, né? Aqui na teoria musical, né? Porque no inário é uma música vocal. A ligadura de portamento que aparece nos hinos é própria da música vocal e indica que existem duas notas para se entoar na mesma sílaba. Portanto, não é executada como a ligadura de portamento instrumental, que é o caso dos métodos, ou seja, não se destaca a última nota. Então, é o caso dos métodos, ou seja, não se destaca a última nota.